Música Espera, cadê elas? Quando eu te troco, eu te troco, eu te troco Ae! E aí pessoal, sou eu, CcM437, venindo aqui a mais um vídeo! Dessa vez, voltamos aqui com mais Mega Man 3, o fim do Dr. Willy! Galera, a última vez nós vimos deletados do Magnet Man e Hard Man. E após você deletar todos os 8 chefes, 4 novas áreas que você vai ter que revisitar as fases do Spark Man, Needle Man, Gem Miniman e Shadow Man. Uma diferença é que elas vão ter as 4, 2 chefes e elas vão ficar muito difíceis. Essas fases é o que todo mundo comenta. Antes eu vou mostrar as armas dos outros 4 chefes. Começar do Magnet Man, o Magnet Missile. É um missile que persegue o inimigo quando ele já vai na direção dele. Outra é a Hard Knuckle do Hard Man, que é uma arma que dispara um soco reto. Só que se você apertar para cima e para baixo, você pode fazer mudar de ângulo essa arma. Needle Canyon, a arma do Needle Man, que é parecida com a do Shadow Man, que gasta pouco. Mas só vai para a direção direita e esquerda e Spark Shock. É uma arma do Spark Man que paralisa qualquer tipo de inimigo. É uma arma muito boa. Mas é um pouquinho chato de se usar. Então começamos esses níveis chatos do caramba. O problema desses níveis é que você vai ter que enfrentar 2 chefes. Que são sempre os Dock Robot K176. Esses robôs que são infernais do caramba construídos pelo Willy. Cuja habilidade é pegar a habilidade de outros robôs e copiar. No nosso caso, né? O Willy não tem nada que copiar, a não ser os próprios robôs dele, que são do Mega Man 2. Vocês sabem quase que eu estou falando, né? Lá do Mega Man 2, Bubble Man, Flash Man, Air Man, Quick Man, Wood Man, Crash Man, Hitman e Metal Man. É, todos os 8 robôs do Willy estão aqui para nos infernizar outra vez. Em forma de outro robô dessa vez. Ele não vai ressuscitar aqueles 8 lá que você já enfrentou. Não, não, não. Ele vai ressuscitar já os que você já conhece. Só que dessa vez com uma coisa nova. Os Dock Robots têm os mesmos parâmetros que os dos chefes do Mega Man 2. Aqui são Metal Man e Quick Man. Detalhe, é que se você morrer na luta do Metal Man, que é agora, você volta lá para o início. Então aqui, vamos supor, aí aparece o Metal Man, você morre nele, você volta para o início da fase. Essas lutas são hiper chatas do caramba. Não só por, se você morrer, você volta tudo lá para o início, mas também o parâmetro dos chefes muda. É parecido o parâmetro, né? O Metal Man tem aquele parâmetro lá de quanto mais ele pula, mais lâminas de Metal Blades ele atira. E outra. Ele tem um parâmetro extra que, se você não fizer nada, ele atira uma lâmina automaticamente. Independente do que você já está. Ou eles têm também uma hitbox zoada. Às vezes você tenta acertar ele e ele, sendo nada do caramba, não consegue acertar. Também tem isso. Por você passar nessa porta, pelo menos, já marca o checkpoint. Se você morreu, então, no Quick Man, o último chefe, né? O dock bot dessa fase. Você volta a partir daqui desse ponto, onde eu estou. Você volta a partir dessa porta aqui, cheia dessas pinheiras. Se você morreu a partir desse ponto, você volta para cá. Sortemente, assim, pelo menos, marca que você volta. É que nem o Limited, que só tem, acho que só dois ou três checkpoints, né? Clássico. Seja um hardcore, né? Não morra tanto. Seja mais para decorar as fases. Mas é isso aí mesmo. Esqueci de falar as fraquezas, né? Metal Man, a fraqueza dele é Magnet Missile e a Hard Knuckle, que só atira quatro pontos de cada dele. O Quick Man, que é o nosso próximo chefe. Dock Quick, que eu gosto de chamar, né? A fraqueza dele é de Mini Laser e Search Snake, que só atiram quatro pontos cada um. Geralmente, para chefes aí que tem uma fraqueza, eu vou falar aí, né? A partir desse ponto, eu posso usar armas de chefe, se eu quiser. E eu ainda vou pegar o chefe sem tomar dando. Só que, se eu quiser variar na Buster ou na arma do chefe, tanto faz. Eu não sou obrigado a fazer agora nunca mais na Buster. É sempre assim. Os oito primeiros chefes do Mega Man. Os oito primeirões mesmo. Eu pego o normal na Buster. E aí, os restos do pessoal, né? O Castelho do Wire e outras coisas. Eu pego por normal mesmo, ou na Buster ou na arma do chefe. E eu decidi pegar o desse Dock Quick. Nah, de Mini Laser. Nem a pau que eu vou pegar o Dock Quick Man na Buster. Cara, é um saco pra pegar aí na Buster. Meu santo. O Quick Man tem aquele parâmetro chato, né? Tipo pular, soltar bumerangue. O problema daqui. O plano, ele é extremamente liso. Muito liso. E daí, o Quick Man não fica parado nunca. Você tem que tomar muito cuidado pra cada movimento que você fazer. Sorte que eu peguei nesse parâmetro. Às vezes, toda vez que ele reinicia a luta, ele tá com um parâmetro hiper diferente. Você tem que tomar muito cuidado. Mas fora isso, essas são as fases dos Dock Robots, meus amigos. Vamos revisitar fases que são mais difíceis do caramba. Muito chatas de serem resolvidas. E é... É uma fase chata pra Dedell. Muito chata. A próxima é a do Needleman. Essa semana eu estava fora, né? Eu tava na praia. Pra quem quiser saber, né? Eu vou começar a contar a história da praia. Era quinta-feira à noite. A gente tava saindo aqui da minha cidade. E távamos direto pra Praia Grande. Lá pro litoral de Santos. Nós chegamos, acho que no primeiro posto lá de São Paulo, lá pra 5 da manhã. O problema é que nas 5 da manhã a gente teve um problema, né? Um dos ônibus que a gente pegou na viagem quebrou o motor. É mesmo, é? Tivemos que esperar 2 horas pro cara aparecer. Olha que zoado, hein? Pelo menos não quebrou lá perto de... A primeira parada. Pra quem quiser saber, temos sempre duas paradas, né? Da minha cidade, lá pro litoral da Praia Grande, demora 5 horas pra chegar lá. A gente teve que... Normal mesmo. Isso daí é normal. De esperar 5 horas. Mas, meu santo. Na última parada, que é a segunda... Teve esse acidente, né? De... Ah... Do motor ficar queimado, sei lá. E... Tivemos que esperar 2 horas pro outro ônibus. Daí, um pouquinho mais, só pra poder esvaziar as bagagens que eram do outro ônibus e colocar no outro. Resumo. Três ônibus estavam lá. Naquela parada lá do grau. Ah... E, sim. Muitos espinhos, muitos lags. Aqui nessa fase vai ter um monte de lag. Cara, é tanto processamento do Nintendinho que o Nintendinho quase que morre. De tanta coisa que tem na tela. Ô, Nintendinho. Aguenta lá, meu filho. Tu não vai morrer aqui não, hein? Fora isso, demoramos acho que até 8 horas da manhã pra pegar outro, né? Ônibus. E daí... Tivemos que esperar lá. Assim que chegou outro ônibus, né? Chegou lá o mecânico. Sorte que... Não era o ônibus que eu tava. Era dos outros. Mas, mesmo assim, tivemos que esperar. A gente teve que comer salame lá. Esperar um pouquinho mais. Nossa, foi muito chato. Daí, chegamos lá, né? Lá na colônia. Tivemos que pegar as nossas chaves normais, né? Tudo bem. E... Toda vez que a gente vai, acho que antes do meio-dia. Antes da 1 hora da tarde. A gente sempre tá lá na praia, né? Tudo certo. Por ali. E a gente curtiu lá a praia de boas. Esse daí é o nosso primeiro dia lá. Que é sexta-feira. Daí... 1 hora da tarde. A gente almoçou. Tudo certo, né? Na colônia. Nós... Depois de 1 hora da tarde, né? Eu dormi um pouco, né? Nesse semi. Eu tentei ficar o máximo possível acordado na ida. E olha que na ida eu... Eu sou aquela pessoa que... Acorda... Tentando ficar acordado o máximo possível. Só que... Toda vez que fica sentando em algum lugar... Dorme. Nossa. Foi uma coisa terrível do céu. Também é que não tá tendo alguma coisa deixada no microfone. Foi mal, tá? Se tiver. Eu não vou regravar minha voz de novo, não. Aguentem aí os seus ouvidos se for possível. Também deve ser o jeitinho do microfone ou o fio dele. Então... Eu tava dormindo, né? De 1 hora. E acordei às 5 da manhã. Não. 5 da tarde. 4 horas de sono. Muito bom pra recompor. Doc Airman. É sorte. Ele ainda faz aqueles tufões, né? Tudo certo. Só que tem aquele tufão lá que faz um triângulo, cara. E você tem que ter uma sorte desgraçada pra pegar ele. Nossa. É... De novo. Airman. Pura sorte. Você não passa do Airman se você não tiver sorte. Você não passa dele se você não tiver uma sorte muito boa. O bom dessa luta aí é que eu saí por costas, né? Um amizote, Sammy. Como é que você fez isso? Ó. Mágica. Uau. Não sei. Que bosta. Fraqueza do Airman, Magnet Missile e Spark Shock. Recomendo que você use muito Magnet Missile nesse cara. Voltando da viagem lá. Na... 5 então da tarde, né? A gente tava lá na colônia. A gente aproveitou muito a piscina, né? A gente tomou sorvete. A gente fez um monte de coisa. Andamos um pouco lá pela praia. Nós... Sorte que a gente não... Infelizmente a gente não pegou bondinho dessa vez. A gente tem vezes que a gente vai lá na praia toda vez. Lá no mês de março a gente vai lá. Pega o bondinho. E meio que vai até o final do litoral da Praia Grande. Pra ver algumas coisas. Mas é interessante pegar o bondinho. Dessa vez ele tava com o formato de um navio de pirata. Tava interessante até. É... Na segunda... Daí a gente voltou lá, né? De noite. Comemos, né? Sei lá. A gente tava muito exausto naquele dia. E... Dormimos, né? Segundo dia de manhã. Normal. Tudo. Deixa eu ver. Daí fomos para a praia. Aí lá na praia que a gente veio. A gente viu... Eu vi, né? A maré tinha trouxido lá... Havia... Nossa, como é que eu falo essa palavra? Havia... É... Trazido um peixe. Né? Daqueles peixinhos lá. De... Ah... De... Mar mesmo, ok? Lá que foi... Trazido, né? Pelo mar. A propósito. America the fuck yeah! Nessa parte. America the fuck yeah! Por causa que o rush é muito necessário. Um pouco ele é. Esquema aqui. Ráp... É... Turbo A. Só. Turbo A. Ajuda aqui nessa parte que é muito bom. Nossa. Mas eu não sei qual peixe era. Mas... É um peixe que... Tracou. Não sei. Não sei o nome do peixe. Depois... Ah, não sei. Não sei. Esquece. Deixa quieto. Só sei que era um peixe. Ficou lá na praia. Foi trazido pela onda. E... A gente era obrigado... A gente tinha que colocar aí de volta pro mar. Mas... Sei lá. Tentei colocar a mão nele. E ele tentou... Sei lá. Banar, né. Normal do peixe, né. Tentar lutar pra sobreviver. Pra não ser pego. Nossa. Mas foi uma coisa esquisita. Tentar pegar ele. Olha que eu nem toquei nele. Mal toquei na barbatana dele. E daí já começou a retocar, né. Tum, 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 tum. Nossa. Do jeito que ele faz, né. Mas daí ele voltou lá no mar, né. Tive ajuda lá no meu padrinho lá. Pra pegar ele. E colocar ele no mar. Daí é normal, né. De sussas. É. Foi uma das coisas da viagem que ficou louca. Agora... Acho que do segundo, terceiro dia não teve muita coisa não. Foi, acho que é o primeiro que na ida mesmo é que teve problema. O motor não tava pegando direito daí. Pra voltar foi um saco. Não. Pra voltar foi bom. Mas pra ida. Desse daí. Lá da... Segunda parada que foi um saco. Ah, vejamos. Terceiro dia é aquela correria danada, né. Segundo dia acho que aproveitei e foi mais a piscina. A piscina que tava muito boa. Tava muito bonito de se ver, né. Maravilha do caramba. Agora vai ter um monte de lag nessa parte. Porque faz uns 5, 7, 8 sprites. Que nessa parte vocês vão ver aqui. A capacidade do nintendinho não é de aguentar muita coisa na tela, né. É mais pra slowdown por aí. Então suportem aqui nesse chefe. Eu demorei pra matar ele pra pegar mais energia de vida. Que é uma coisa boa pra você poder fazer nesse chefe farmar vida. O problema de farmar vida aqui. A chance de você pegar uma vida alta é pouca. Os mats eles dropam mais vida pequenininhas. Tem que tomar então muito cuidado pra você não receber nenhum dano. E tentar matar cada um que fizer na tela, né. Acho que tem uma parte aí que eu tive que pegar... Arriscar tudo pra pegar uma vida. E eu consegui acho que me safar direito. Daqui a pouco acho que aparece aí. Aproveitando a piscina foi até bom, né. A gente conheceu um monte de pessoal lá, né. Geralmente fica mais o pessoal lá da vila aqui. Da cidade. Que a gente conhece lá. Geralmente todo o pessoal que vai lá. Naquele ônibus lá. É... Pessoal tudo conhecido aqui, tudo da vila. Então... A gente não sente lá nada, sabe. De que vai conhecer uma pessoa nova. Geralmente é pouca pessoa nova que a gente conhece. O ônibus que a gente pegou não era o quebrado. Era uma... O pessoal até dessa vez. Os que estavam mais... Conversando, né. Os mais faladeiros de todos. Estavam no outro ônibus que quebrou. O... O ônibus que a gente pegou era mais pra silêncio. Era até que gostoso, né. Mas a gente estava com saudade da falatoria, né. Pra conversar um pouco. E outra. Muita gente que a gente conhece não veio muito pra esse ano. Estava mais ficando aqui na cidade do que indo na praia. Na volta, então, foi aquela correria, né. Ahn... Almoçou, né. Uma hora da tarde. Tudo bem, né. Até lá. Aí depois... Antes... Antes das três horas. Aquela arrumação de bagagem. Tudo esqueceu. Nossa, teve confusão. Das bagagens, né. Quem levou, quem pegou. Daí a gente ficou parando lá nos poços. Daí a gente chegou aqui na cidade. Acho que foi domingo lá umas 10 horas da noite. Ahn... Isso daí foi todo o meu evento na praia. Foi legal, né. Eu também tive que pegar... Ahn... O trânsito de São Paulo pra voltar. Nossa do céu. Cada vez parece que eu estou indo mais na praia. Tá cada vez parecendo pior o trânsito de São Paulo pra pegar lá. Nossa, tá tendo muito carro à tarde. Quatro horas da tarde. Mas é um trânsito infernal. Nossa, é um trânsito terrível. Pelo amor, né. Geraldo Alckmin. Você tem que fazer alguma coisa com aquele trânsito lá, meu. É muito caro. Não dá, não. Hehehehe. Ahn... Só no radinho também. Já aproveita pra esperar um pouco. E sim, essa parte é só pra eu ficar... Ahn... Falando o que tem na praia. Só. Aguentem aí meus ouvidos, né. Quem tiver aí força pra aguentar. Ah, santo. Tudo que eu falo. Foi bom a viagem. Graças a Deus a gente saiu bem, né. A gente foi viajar. Porque... Todo mês de março. É isso daí que eu faço. Todo mês. Acho que do dia... Antes de começar o outono, né. Eu pego exatamente o dia 17. Que é uma quinta-feira à noite. Eu fico dia 18, 19, 20. De segunda-feira até... Não. Sexta-feira até domingo. Lá na praia. Todo mês de março. Antes acho que da páscoa. Só pra poder relaxar um pouco. Todo ano de... No mês de março é normal isso. Tem até pra novembro. Mas pra novembro não sei não. Sorte que dessa vez a gente pegou sol. Recentemente nos últimos anos a gente pegou uma chuva, né. Lá nas viagens. Não sei porquê. E olha que dessa vez eu saí com... Tempo... Sem nada de nuvem. Nossa, foi uma coisa muito bonita ver todo esse trelo lá. E olha que é a noite de lua cheia. Crescente. Doc Crashman... Doc Crash mudou um pouco do seu parâmetro. Como sempre continua com as mesmas coisas, né. Ele pula. Ele... No finalzinho do seu pulo você dá um tiro e pega muito bem nele. O problema é ele dá um pulo extra e já ataca uma Crash Bomb na cara. Um pulo extra que você mal apertou o B e já faz. Mas você tem que tomar muito cuidado por causa disso. Geralmente eu tento fazer com que... Sei lá. Nessa luta ele pule o mais rápido possível. Não tentar ficar muito no chão pra ele fazer as bombas, né. Foi só uma correria muita nesse chefe. Nossa, foi terrível fazer esse chefe sem tomar dano. Ah... Acho que foi mais o Airman. Airman... Se tiver um parâmetro chato pra pegar ele é terrível. Fraquezas do Doc Crash são Hard Knuckle, que tira 7 de dano. E Topspin. Mas pra que Topspin, né. Se você tem Hard Knuckle... Ah... Topspin só tira 4 no normal, como as outras armas. Enfim, eu acho que é isso, meus amigos. Para o episódio de hoje de Mega Man 3, o fim do Dr. Willy. Espero que vocês tenham gostado, galera. Na próxima vez iremos voltar para as fases do Jet Miniman e do Shadow Man pra enfrentar o resto do pessoal. sabe como tem 30 minutos? As amski, não pode falar de nada porque a gente ainda não tem quem quer. Coa, anjo meu irmão! Se está noünde dirigido? Se você ajuda a externalizar o checking te pack, euFlies Miniman e дома, ACRм Anal clica agora! Se vá escutar e slave escola, subspe for! E até então vem adornar mesmo a actual!